Fala galera, tudo bem? Hoje a dica é mobilidade de joelho, tá bom? É bem fácil o movimento, mais ou menos. Nós vamos utilizar apenas um bastão, pode ser um cabo de vassoura, qualquer coisa, um cano de PVC, qualquer coisa vai poder ser usado, tá bom? Como é o movimento? Ele é um pouquinho mais difícil, tá? Não tem problema se vocês estiverem com dificuldade, porque essa dificuldade é normal, principalmente para quem nunca fez, onde vocês vão pegar o bastão, vocês vão colocar ele exatamente na dobrinha aqui atrás do joelho, tá? Vocês vão encaixar aqui atrás do joelho e fazer o agachamento profundo, tá? Até aqui, algumas pessoas até podem já achar difícil, onde a coluna pode ficar um pouquinho torta, tenta manter a coluna o mais reta possível, tá bom? É, quando se vocês estiverem aqui nessa posição do agachamento profundo, onde o bumbum passa da linha do joelho, vocês vão estar deslocando lateralidade, levinho, sempre colocando o peso, alternando entre uma perna e outra, entre uma perna e outra. Ah, é, consigo fazer esse movimento? Pode talvez colocar o joelho alternando entre um pouquinho pra frente e um pouquinho pra trás, um pouquinho pra frente e um pouquinho pra trás, não tem problema também, tá? Movimento de frente, apoiou, desceu o tronco retinho, agachou profundo, pode estar fazendo lateralidade ou um movimento pra frente e pra trás, tá bom? Pode ser aí entre 3, entre 3 a 5 séries de 30 segundos, mais ou menos, tá bom? Essa é a dica de mobilidade do joelho. Galera, aquecimento é bem simples e bem rápido, tá bom? Vocês vão realizar 3 séries de apenas 2 exercícios, o primeiro deles é o agachamento livre, onde vocês vão estar realizando 10 repetições, e o outro é, geralmente vocês fazem o toque no ombro, hoje vocês vão fazer o toque no quadril, posição de prancha, com a palma da mão e vai tocar o quadril, ele é um pouquinho mais difícil e vão ser 20 repetições. Galera, dando sequência aí, agora nessa parte do treino, vocês vão precisar de 3 pontos, vocês podem estar marcando, igual eu peguei aqui, pode ser 3 copos, pode ser 3 chinelos, tem que ser 3 pontos específicos, tá bom? Pode ser qualquer coisa, quem tiver conezinho em casa, pode ser o cone, não tem nenhum problema. O que vocês vão fazer com esses 3 pontos? Cada exercício vocês vão estar utilizando eles. O primeiro que nós vamos marcar vai ser o agachamento com lateralidade, formando mais ou menos um triângulo, deixa sempre o que tiver no meio, um pouquinho mais à frente, tá bom? Aqui, os dois pés, sempre terá um pé no meio, sempre marcando o ponto do meio, tá bom? Então vai fazer o agachamento, salta em lateralidade. Faz o agachamento, salta em lateralidade. Terminou esse exercício, vocês vão estar realizando o, só puxar esse conezinho pra esse ponto pra trás, onde vocês vão estar realizando o deslocamento com o joelho alto. Terminou, vocês vão estar colocando os 3 conezinhos na frente, posição de prancha, onde vocês vão tocar o cone na frente, tá bom? Então, esses exercícios, vocês vão poder fazer aí, durante, de 4 a 6 séries, de 1 minuto cada exercício, tá bom? Então, de 4 a 6 séries, 1 minuto por exercício, ok? Esse foi o treino de hoje. Fala galera, quinta-feira, mais um dia de treino e de novo o drible. Se liga aí que o treino já vai começar. E lembrando, a gente vai fazer 3 vezes todos os exercícios que a gente passar aqui. A duração da série é de 1 minuto. A duração da série é de 1 minuto. A duração da série é de 1 minuto.